Seja através de parcerias que a gente estabelece com programas onde a gente ajuda desde o desenvolvimento ou apoia e programas próprios também. Então, hoje a gente tem um foco muito grande em buscar soluções que sejam inovadoras, principalmente para as temáticas de floresta e clima onde a gente tem uma atuação maior em contribuição aos ODS aliado também a uma agenda de sustentabilidade da nossa mantenedora que é a Vale, com compromissos para a Agenda 2030 principalmente nessas temáticas de floresta e clima. Então, a gente tem trabalhado com essas soluções em diversos programas tanto programas conduzidos diretamente pelo Fundo Vale como foi o Desafio Agroflorestal no ano passado que eu liderei como programas com os nossos parceiros. pensando desde formar novos talentos desenvolver novas ideias, novas soluções acelerar e fazer POCs e MVPs com startups que já estão no estágio mais avançado até buscar investir em startups que já estão numa fase de tração e escala. A gente traz essas inovações para dentro da empresa esse trazer para dentro tem que estar necessariamente alinhado à estratégia da empresa. Então, embora a gente já tenha essas metas de sustentabilidade já há bastante tempo hoje a gente tem uma diretoria de ESG. Esse é um trabalho muito forte, como eu falei, que a inovação aberta conecta vários atores sejam outras empresas, como a gente está fazendo aqui essa troca junto com a Vale como também outros atores, uma universidade, uma startup. Então, foi muito forte e com esse foco principalmente aí do impacto social, sabe? Além de buscar a solução, fomenta esse trabalho aí em rede da cultura de inovação, sabe? Então, quando... E são oportunidades de desenvolvimento o tempo todo, desenvolvimento e aprendizado. Eu acho que também a gente pode até comentar um pouquinho depois dos desafios que a gente tem por trás disso tudo, né? Então, tem às vezes desvio de rota, tem que corrigir a rota, tem um aprendizado que... Sempre tem um aprendizado, né? Por mais que não dê certo, né? Inovação diz também do erro. Aqui, Ricardo, a avaliação de impacto de projetos sociais, ela é um desafio. É possível a gente mensurar? É possível a gente mensurar, mas tem todos esses outros fatores que influenciam. Então, a gente pode, por exemplo, em qualquer impacto, mensurar o impacto desse óculos aí na vida da criança, né? É importante, assim, ter algumas métricas, né? Mesmo que seja um desafio, mas que consigamos, assim, exercitar algumas métricas, alguns indicadores para a gente medir qual que foi o resultado, né? E o sucesso obtido naquele projeto, mesmo que tenham fatores aí sociais que possam interferir nessa avaliação.